Olá pessoal bem-vindos ao meu canal aqui quem fala é Jefferson Bueno antes de iniciar o vídeo aí tá aos novos inscritos ou para quem ainda não é inscrito no canal tá aí chegamos aí a 372 inscritos bacana tá crescendo aí devagarzinho estamos crescendo ganhando aí a visão do público tá então para quem não foi inscrito pessoal visitou o canal aí gostou do vídeo vem aqui ó chega aqui na setinha aqui se inscreva no canal daí vai aparecer o sininho aqui ó ative as notificações porque a cada vídeo que for sendo lançado vocês vão ficando por dentro é assim que eu vou ativar a live vocês vão receber essa notificação tá então para quem não foi inscrito aí se inscreva quem já foi inscrito ative as notificações beleza só não esqueça a foi lá gostei de tal vídeo tá vocês foram lá colocar um vídeo ali para rodar bacana então vai aparecer essa introdução maravilhosa aí ó tá a gostei do vídeo vai lá embaixo ali ó rola ali tá deixa o seu like deixa o seu joinha se eu gostei não gostou do vídeo pode dar seu like aí não gostei do vídeo tá mas também coloquem não porque não gostaram é para que a gente melhore aí tá aí e atrai a melhor atenção do público ok então para quem não foi inscrito se inscreva aqui eu fui inscrito ative as notificações assistir o vídeo gostou deixe seu joinha tá então vamos tratar aí do assunto pessoal é alguns inscritos e pediu para que eu retornasse ao assunto da programação em lade tá pedir para que retornasse nessa programação ladeira aí nós vamos fazer algumas coisas aí nós estamos fazendo programação lade fazendo rodar no arduino né então é vamos passar alguns passos bacana aí é interagindo aí pessoal vai deixando os comentários nós vamos colocando acrescentando os sinais aí que o pessoal deseja tá deixa eu descer aqui rapidinho que agora nós não vamos fazer os testes então vamos lá pessoal é como nós já passamos anteriormente aí tá que já pediram o funcionamento aí é simulando o comandinho aí de subir e descida de dois pavimentos né aonde se eu apertar o botão aqui B1 já deixei aqui aqui de dominar no B1 ele vai ativar minha subida apertei o meu B0 ele vai acionar adecido então seja zero eu tô embaixo um votar lá em cima tá ao contrário da programação na programação um é ligado e zero desligado mas B0 B1 só para a gente saber até onde nós queremos que vamos mandar esses sinais tá então vamos lá eu sei deixa eu dar aqui um simular aqui ó simulação simulação em tempo real tá se eu ativar meu B1 ele vai ativar a porta de subida tá só que se eu ativar meu B0 eu também ativo minha porta de descida então seja essa essa saída então aqui como ele for menos tudo que a gente quiser entrar é entrada é tudo que foi Y é saída tá se eu deixar essas duas saídas aí ativas vamos supor que ela sair estejam ligados contatoras aí tem fábricas aí para fazer o a reversão do motor eu já dei um curto tá já dei um estouro já queimei o contato aí da contatora já desliguei o disjuntor já derrubei já a chave com fusível NH para chegar no do prédio ou da obra e já deu um problemão aí tá então como é que nós podemos fazer aí para que isso não aconteça tá vou para chegar uma notificação vem na tela aí que não era para aparecer mas beleza vamos lá bom que vai aparecer nos colegas que são inscritos aí no canal aí tem também alguns grupos de jogos aí mas beleza vamos vamos lá para eu prosseguir com o assunto então pessoal o que que eu posso fazer para que isso não ocorra vamos voltar o assunto do inter travamento que que seria inter travamento tá eu posso vir aqui no meu B1 e do encontrou se ele vai adicionar o contato eu dou um duplo clique em cima do contato posso ele colocar como pino de saída Output Pin tá posso colocar ele como contato fechado só que eu preciso denominar o que já que ele tá na linha aqui ó se você pegar essa linha aqui tá na linha da subida então é isso aqui vai ser minha saída e descida tá então eu escrevo lá tudo em maiúscula em pessoal o que eu falei tudo em maiúsculo e eu mesmo escrevo em minúsculo descida beleza então aí já tem uma parte do inter travamento do um clique aqui na frente aqui do V0 ali do lado a um contra ou seja eu coloco outro sinal ali vou denominar ele de Output Pin tá e contato contato fechado e aqui vai ser a subida subida Olha aí que bacana ou não simularem para ver como é que ficou para ver se ficou bacana eu vou lá vou aqui simular simulação simulação em tempo real então vamos lá vamos ver aqui para que nós possamos acompanhar aí a sequência desses pinos aí então aqui temos aqui ó X B0 que seria meu botão B0 que seria entrada B0 X B1 entrada do B1 Y descida saída da descida Y subida saída da subida então se eu apertar meu B0 automaticamente ele vai ter que acionar a minha descida acionei a descida e agora que que vai acontecer se eu acionar a subida vou apertar aqui B1 aqui como descida ele tava fechado agora ele abriu então você não deixa esse sinal passar e acionar a minha minha saída de subida tá já fiz meu intertravamento tá virei que bacana virou um intertravamento aí tá e agora se eu soltar aqui meu B0 vamos lá o clique tá agora minha subida assumiu ao estado dela porque isso aconteceu porque eu acionei e já tinha acionado meu B1 tá se eu tivesse soltado B1 a saída tava em zero tá vocês acompanham aqui os estados tá tudo em zero só apertar B1 automaticamente que B1 vai ficar em 1 e subida aqui vai tá em 1 tá na soltei aqui apertei minha descida lá X B01 e a descida 1 então ativei aí a porta de descida aí que que eu posso fazer agora aí tá aí o elevador monta carga qualquer equipamento que eu vou utilizar esse sistema uma esteirinha e tal chegou aí a ao seu percurso final tá e agora eu vou percurso final ele vai continuar funcionando aí nós vamos colocar os limites tá limite de parada na subida limite de parada na descida então nós vamos vir aqui embaixo aqui ó vamos acrescentar eu sair aqui da simulação vamos acrescentar as linhas aqui embaixo aqui ó duas linhas tá então vamos aqui dá um contra você tá encontrou Opa e encontrou L a mesma coisa aqui embaixo encontrou você coloca o curso aqui na frente contra o aqui ó ele beleza e agora como é que vai chamar esses contatos e esse contato aqui vou colocar aqui o que vai ser meu l opa lps limite de parada na subida ok e aqui vai ser meu lpd lpd limite de parada na que vai ser meu lpd beleza só que eu vou precisar dessa saída na lógica ser realmente uma saída fixa e não tá o que que eu posso tá fazendo aí eu posso fazer com que essa saída seja apenas um relê tá um relê interno tá ele vai se chamar aqui aqui ó e é é lps tá um relê interno chamado lps e aqui também vai ser um relê interno chamado lpd olha aí que bacana e agora como que eu vou fazer somente se eu fizer isso vai funcionar não tá não vai funcionar porque eu preciso que ele funcione cortando esses sinais tá eu preciso que ele funcione cortando esses sinais onde que eu posso colocar eu posso acrescentar ele aqui eu posso colocar ele aqui eu posso colocar ele aqui atrás tá mas vamos colocar ele aqui na frente que que fica mais bacana tá vou dar um ctrl ctrl c e inserir um contato ele vai ser um outro pode fim vai ser aberto mesmo e vai ser o meu aqui vai ser meu lps tá lps só que eu preciso que ele seja fechado tá isso aí eu errei vai ser um relê interno a mesma coisa que precisa que ele seja um relê interno não pode ser output porque ele não é uma saída física tá uma uma saída virtual tá no próprio comando tá então aí já começamos aí a a a a ter já um uma parte mais interessante disso aí então vamos lá vamos dar um simular aí simular quando é uma simulação em tempo real então vamos lá apertei meu b1 tá aí tá subindo mal tá subindo 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 e vamos supor que ele assinou aqui o lps assinou lps opa já cortou aqui a subida tá vendo ele já cortou a subida então se ele já desligou isso daí tá ok então já desligou aqui mas só que aqui é uma coisa pessoal se eu colocar ele aqui tá o que que vai acontecer isso aqui é um botão de pressão constante aqui nós estamos simulando simulando a entrada mas seria um botão de pressão constante mas se eu quisesse tá se eu quisesse ele fosse contato de selo tá lembra que a gente falou sobre o selo lá atrás lá falando sobre os contatos de selo e tal como é que seria isso daí eu preciso fazer um selo criar um selo aqui deixa eu parar a simulação senão não dá né eu preciso criar um selo aqui embaixo aqui eu preciso criar esse contato de selo porque porque só apertar o botão ele vai se eu soltar ele vai parar tá apertei ele vai soltei ele para então nós vamos fazer o seguinte vamos mudar o de qualquer forma ele vai funcionar tá vamos deixar ele aqui mesmo qualquer coisa pra gente mudar de lugar nós vamos inserir um contato aqui embaixo aqui ó inserimos um contato e um um output pin tá vamos colocar ele aqui como subida subida ok a mesma coisa aqui embaixo contra você se eu colocar aqui simulação 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 em tempo real beleza se eu acionar B1 vocês podem ver que ele acionou o selo aqui se eu soltar B1 pode ver que ele apagou aqui ó apagou aqui e lá ele também tem zero porém meu circuito tá ligado tá meu circuito tá fluindo ainda então seja continua ligado por mais que eu soltei o botão ele continua ligado então ele deixou de ser pressão constante para ele ser com contato de selo né o que que vai fazer esse mesmo circuito desligar quando ele chegar aqui no LPS vou ativar o LPS posso desligar e já desligou totalmente o circuito tá a mesma coisa vai acontecer no meu B0 na descida que acionei a descida tá em 1 tá vendo vou soltar aqui B1 soltei B1 podem ver que ele caiu aqui para zero tá mas o circuito do circuito ainda tá fluindo tá tá chegando a alimentação até minha saída da descida tá o que que vai fazer ele acionar vai ser o meu limite de parada na descida cortou o circuito se eu voltar ele para o estado normal o circuito continua em zero tá no circuito tá ali em zero bonitinho tá em zero tá até aí espero que tá esteja ok com vocês tá quem for ter alguma dúvida vai deixando aí nos comentários pessoal por isso que é importante participação nos comentários e inscrito no canal tá sempre acompanhando aí falar o seguinte Jefferson adiciona a saída para o freio nós já fizemos isso mas vamos adicionar uma saída aí tá vamos adicionar uma saída para o freio é essa aí uma simulação toda vez eu esqueço né aqui vamos adicionar o bar adicionei aonde não precisava acabei apagando outra coisa vamos adicionar uma linha na programação adicionamos mais uma linha na programação e aí que eu vou fazer o outro se o pa coloca para cá contra o l tá então aqui essa saída nós vamos chamar ela de rã daqui seria movimento ali do motor ali então ele vai ativar essa saída que ele possa alimentar uma contatora e tal e aqui nós podemos chamar ela de bom não posso colocar um nome agora porque como é que eu vou fazer isso daqui ele não vai ser uma entrada lógica tá ou vamos fazer o seguinte vamos fazer ele sim com uma entrada lógica que pode vir de um inversor aí né então vamos colocar aqui freio tá só que vamos supor que esse contato aqui se colhe aí durante o funcionamento ele vai possa colar esse contato aí ele vai deixar meu freio ativo é um grande perigo aí tá vocês colocarem aqui ó abriu o freio mas eu não tem nenhuma direção nem de subida nem descida pode ser que o equipamento suba dependendo se for com um contrapeso se fosse em contrapeso aí um com um carretel aí de cabo de aço ele desça né então temos um grande problema aí qualquer forma que nós podemos corrigir isso daqui não vamos colocar aqui ó o curso aqui no frente de novo vamos sair aqui da simulação e aqui vamos sair da simulação qual cursou na frente contra o ser um contato mais um contra o ser eu para embaixo desse contra o ser mais um contato tá que que por que que eu coloquei esses dois contatos pessoal porque que eu coloquei esses dois contatos esse daqui vai ser um ótimo ele vai ser minha subida opa subida e aqui descida descida olha aí que bacana por que que eu coloquei esses contatos vou fazer uma simulação para a gente entender melhor vamos lá simulação simulação em tempo real ativei meu b1 vamos supor que eu mandei o sinal pro inversor inversor mandou ok abriu freio opa olha aí que beleza abriu freio né e por mais que esse contato colhe tá o meu software tá me dizendo que o que ele só vai manter esse sinal um ligado tá se ele tiver como fechar esses contatos esse contato tem como colar não esses contatos aqui são virtuais estão no software não são contato físico não é um relê nenhuma conta da torre é um contato virtual então a probabilidade disso da merda é baixa pode ser que por uma ilumina do destino alguém foi lá alterou o software opa e a gente já pode ter um problema se você não mexer ele vai continuar aí bonitinho tá vai continuar rodando dessa forma ninguém mexer em nada ele vai rodar rodar dessa forma vamos testar vai lá ele atingiu lá o lps opa já derrubou ali a conta toda de de subida né meu sinal de subida e o botão meio freio no bom freio ok olha aí para vocês virem que bacana aí eu derrubou o freio aí qual que é a melhor forma de eu fazer isso daí acontecer ainda tá eu posso colocar ainda aqui ó posso colocar uma sequência de contato em série fechado do lps o lpd a posso fazer uma série tampa aqui conta aqui não não importa lps o lpd vai vai derrubar isso daí mas espero que até então vocês estejam entendendo essa parte podem ver aí tá lá aqui continua aqui aberto mas eu tô mandando freio tá vendo o freio continua fechado vamos por que colocou o contatinho lá e tá mandando o sinal de rango tá mandando sinal de para um porém ele não vai deixar rodar porque minhas contatoras ali meus contatos virtuais de subida e descida não estão acionados tá só tem uma coisa ali errada ali deixa eu só corrigir aqui que aqui tá ainda esse aqui é um ótimo e não já não ia funcionar nosso software bom então vamos lá então aqui já entendemos que temos aqui o sinal do freio né que pode vir por inversor você mandou uma direção inversor ele fecha com um tatinho um relezinho lá pré-programado ali dele para ele mandar esse sinal de rango e ele vai abrir o freio e vai funcionar tá uma coisa interessante aí tá então esse contato vai vir aí do próprio inversor no caso com inversor né então até aqui espero que vocês terem entendido espero que esteja bacana se não entenderam se eu falei alguma besteira coloca aí nos comentários a gente abre um debate sobre isso daí tá e agora pessoal esse aqui esse comandinho tá pronto para poder operar aí em colocar ou fazer um softwarezinho para rodar no arduino ou no clpzinho tá tá bacana tá funcionar funcional tá tudo certo aí tá e agora o que nós podemos acrescentar fora isso daí aqui que nós podemos fazer para acrescentar para que isso mude esse estado dele aí podemos acrescentar o que as entradas de segurança podemos acrescentar as entradas de segurança a podemos colocar no caso aí colocar um botão de emergência vamos colocar uma linha aqui abaixo aqui ó e o outro seio o outro l tá esse contra o l vamos colocar ele como relém interno tá vai ser um relém interno aqui ó e isso aqui vai ser nosso stop stop e a mesma coisa minha entrada vamos colocar o nome dela de stop stop tá vamos aí senão de stop e aonde que eu posso acrescentar tá esse stop aqui onde eu posso acrescentar esse stop eu posso colocar ele aqui ó posso colocar ele aqui ó e o relinho interno tá fechado stop 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 aqui tá contato fechado aqui posso colocar ele aqui também ó e o sol está aqui ó e o relinho interno o nome do relinho interno é o stop beleza mesma coisa aqui ó e a tá conect 꽃 peu tica voce né o sol para botar ela aqui ó gonna pegar carro tá Youth mois e coxa você vai apagar essa linha colorado pra cá voce aqui ó e aí ó e subida e subida beleza e aqui vou colocar ele interno o nome dele vai ser o stop stop olha que bacana agora nós já temos aí uma entrada de stop né seria uma parada de emergência onde ela está ligada aqui que alimenta tanto freio quanto o botão de subida quanto o botão de descida o as partes de limite de parada essas coisas eu não preciso tá bom então vamos lá vamos fazer uma simulação para ver como é que ficou na simulação simulação em tempo real e eu vejo que acho que é só errei no seguinte aqui o stop tá como contato aberto então ele é contato fechado só isso aí que tá errado contato fechado vamos fazer de novo aí simulação simulação em tempo real tá então nós já estamos vendo aqui o stop tá ele tá dando condição aqui o stop aqui no caso é virtual tá um virtual aí ele não tá acionado aqui tá ele não tá acionado porém vamos só mudar isso daqui ó só mudar isso aqui ó o stop geralmente chave o stop é contato fechado aperto aqui na lógica eu dei meu como daqui disso o par de comando de subida posso soltar o botão ele vai continuar indo aí ela tá fluindo tá bacana funcionando legalzinho chegou no limite de parada na subida opa o lugar errado o limite de parada na subida tá ainda funcionou aí a mesma coisa esquece de deixar na subidaramento negativo o齢inho aqui gente agora botar bem ó vouradinho ская e velho a velho funcionou efetivo jamais começa um diminutivo anterior com em 90 bom fechado parou, beleza funcionou perfeito mas vamos supor pessoal que essa contatora de subida aí que essa contatora de subida ela colou o trifásico e continuou puxando lá, está forçando o motor aí nós vamos lá verificamos isso, apertamos o stop cortamos o stop só isso resolveu resolveu só isso resolveu o nosso problema não pessoal não resolveu o nosso problema porque nós colocamos um botão de stop aqui que na realidade ele só está parando o software, ele não está cortando a energia, sabe que nem eu falei colou o contato da contatora aí o que que eu preciso para que isso funcione de freta o que que eu preciso para que isso de forma correta para soltar a energia não vai nada ele vai rodando se colou o contato não o que fazer ele vai continuar rodando a única coisa que possa acontecer é que ele vai derrubar o freio né mas vai continuar forçando ali no caso vamos supor que o motor seja trifásico não seja um motor com é... com inversor mas mesmo assim eu tenho que ter uma saída para o freio ele vai mandar contato os contatos auxiliares da contatora de potência aí nós funcionamos tá essa contatora vamos colocar aqui segurança que ela fica ali ela recebe com as outras contatoras tá ela recebe o esse trifásico aí para as contatoras de potência ou seja ela vai ficar atracada direto por quê tá porque que ela vai ficar atracada direto aqui eu vou colocar ele em terra vai ser stop ele em terra e stop tá vamos ver como é que vai funcionar isso daí cadê aqui vou dar aqui em simulação tipo real e no momento que eu dei aqui simulação a saída de segurança já assumiu o nível vamos ver se ela assumiu esse nível lógico mesmo é lógico 1 então ou seja por quê porque o stop tá no relé interno ele está em estado fechado circuito bacana tá funcionando tudo certinho então ele mantém assim então ele já alimentou minha saída então com segurança aí aí foi lá meu circuito B0 pelo C não subindo e tal lá ativei meu freio também ativei meu freio tá subindo ele tá descendo ele tá como eu ativei o meu B0 mesmo ele tá descendo desculpa ele tá descendo aí ele chegou no limite na descida tá chegou o limite de parada na descida ele desligou aqui desligou todo a saída toda a série mas foi lá colou a contatora eu identifiquei isso o freio caiu o motor tá lá tá fritando lá o motor aí eu fui apertei o botão de stop aqui opa aqui eu tô apertando o relé o botão de stop tá mais pra baixo botão de stop a pé o único sinal ativo ali na descida tá porque ele está lá embaixo parado mas estava ali com o motor querendo funcionar com o freio fechado fritando o motor então aí vocês viram aí que essa lógica agora funcionou porque com esse botão de stop eu desliguei a saída segue seria uma contatora que ela poderia estar alimentando o trifásico de entrada para distribuição para as outras duas contatoras tá então aí você já cortou todo o problema que você poderia ter da contatora colada aí identifiquei que a minha contatora tá colada vou lá substituir a contatora beleza vou lá soltei o botão o botão de stop ele botou o estado não ele vai embaixo não funcionando lá embaixo agora são que ele consegue ter ativo se eu tiver com o meu LPD ativo tá vendo ele não deixa alimentar descida porque limite de parada na descia tudo que era para ter descido ele não sai desse estado na subida aí eu tiro aqui daí ele já subiu já saiu do micro tudo né aí foi lá subiu 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 atingiu o limite de parada na subida desligou poxa vida colou contatora de subida também de descidente é colado de subida apertei top caiu subindo em cima também não tem como mas vamos lá o micro continuou mandando sinal porque a cabine já está lá em cima de monta-carga monta-prato uma plataforminha o que sei está parado pelo limite porém a contatora colou o freio caiu o motor estava fritando aí foi lá e aí faço o reparo na contatora no que seja para poder voltar ao seu estado normal beleza pessoal eu vou salvar aqui esse esse madeira para que vocês vão passando aí para que vocês assistam e participem coloquem nos comentários o que mais nós podemos acrescentar nesse software nós vamos acrescentando aí para depois que possamos depois criar um circuitinho para que possamos testar isso daí para ver se vai funcionar o software dessa forma então deixem aí nos comentários participem participem que é bacana é legal eu acho interessante é de graça 0800 aí para vocês tá muitos aí começaram a me questionar qual software que eu uso como é que eu faço tem um vídeo no canal aí no meu canal que está escrito lá softwares que eu uso e nesse vídeo tem os links para você baixar LD Micro Proteus AVR Builds para que vocês possam programar aí fazer programação em ladder no arduino acho bacana aí a programação do arduino se não é difícil tá mas é ladder já é uma coisa mais industrial hoje em elevadores também já tem alguns softwares aí que estão rodando já estão não já existem já há algum tempo né que rodam com o CLP em programação ladder então acho interessante vocês entenderem pessoal esse aqui é o básico tá para que vocês entendam um funcionamento aí é o que vocês vocês veem um campo em um programa tá diminui fiação diminui as tensões que vocês vão trabalhar que geralmente é 110 220 por causa das contatores né as contatores a partir daí pode ser 24 volts vai começar a trabalhar com o relé e vai diminuir também o custo né com materiais mais caros porque se você tem um software funcionando no lugar de um relé de um micro de um fim de curso tá então diminui também o custo disso daí aí a manutenção também a manutenção acaba se tornando um pouco mais barato um pouco mais barato que daí se queimar a central onde está o software que seja uma cabeça de CLP ou que seja um arduino que seja tá o arduino em si não é caro mas vamos supor que vocês precisem de um CLP aí o custo de um CLP queimado já sairia mais caro do que um circuito arcaico de contatores micros e relevas né então é isso daí meus amigos espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje tá não se esqueça de deixar aquele like aquele joinha para ajudar o canal aí para que a gente volte em entrar nos vídeos recomendados novamente saímos da lista de vídeos recomendados antigamente estavam aí bacana estava rendendo esses vídeos recomendados porém agora deu uma queda tanto pela falta de postagem de vídeo por minha parte mas também por falta dos likes e compartilhamento compartilhe nas suas redes sociais grupos de whatsapp aí na foto da capa tem os links aí direto aí para você seguir a gente no twitter no instagram se quiser que adicione lá no facebook pode mandar lá que eu aceito tá só fala sou inscrito no seu canal me aceita aí a gente aceita beleza meus amigos aqui é a Giafesson Bueno um grande abraço a todos até a próxima a Giafesson Bueno Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma